Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo, dessa vez um vídeo muito simples, muito cheiroso Que é pra vocês aí de casa com a cara de pato, de pato de Jesus Anel aqui na frente Fala pra vocês hoje como vocês alocam RAM em 3 Minecraft diferentes No Minecraft original, no Minecraft do Telauncher e no Minecraft do Shijinima, que eu uso no caso Vamos lá, fatos, primeiramente não tem o Minecraft original, portanto está ali furtando, entre aspas Um Minecraft aleatório aqui, que eu não sei de quem é, não vou dar spoiler E a gente vai usar ele como fato de teste, vou ensinar pra vocês como aloca RAM Mas Giovanni, o que é alocar RAM? O que é isso de alocar RAM? Alocar RAM é muito simples, é muito fácil, é muito do easy O que vai acontecer? Você vai dar mais RAM pro seu computador poder rodar o Minecraft Porque normalmente ele vem com uma RAM, se eu não me engano E muitos modpacks não rodam com uma RAM, até 1.6 não roda com uma RAM mais ou menos, se eu não me engano Se eu não me engano, para de me julgar no comentário, eu achei que você está escrevendo Para de julgar, para, para de julgar Só que eu sei que alguns modpacks meus, na verdade, todos não vão rodar com uma RAM Só o da 1.7.10 que roda com uma RAM em alguns computadores Pelo amor de Deus, não pense que é só a RAM que vai fazer o modpack rodar Mas vamos lá gente, vamos seguir, vamos seguir aqui, vamos seguir Olhem pra cara de Jesus Anel e vamos agora como alocar RAM Mas antes disso, eu vou estar fazendo um merchandising aqui rapidinho Vou falar pra vocês, se inscrever aqui no canal, falta muito pouco para 4 milhões Ó, você pode ver, é só você tirar esse L Falta muito pouco para 5 milhões no caso E ajuda a gente, ajuda a gente a chegar nos 5 milhões E muito obrigada gente, pra quem ajudou, a gente já chegou a 4.031 Provavelmente E muito obrigada gente, de verdade, estamos crescendo Eu comecei o canal com 400 inscritos, agora já está com 4 mil Ai, é muita emoção Eu chorei Mas vamos lá agora, vamos parar de enrolar, parar com isso E vamos lá, não precisa se inscrever no canal, dar o like E comentar, comenta, caralho E vamos lá galera, vamos pro X-Denima Abri o X-Denima Deixa eu ver se eu tô gravando Abri o X-Denima Vamos lá galera, o X-Denima Launcher é um launcher de Minecraft Pirata Pirateado, uma coisa mais pirata do Caribe Mas dessa vez, laranja, amarelo Ó, daltônico E aqui você coloca seu nome, beleza Que é o launcher que eu recomendo vocês usarem Porque é o que eu uso, então pra solucionar um problema mais fácil Foda a play Mas Giovanni, que tela complicada é essa? Tá tudo em English Giovanni, eu não sei o bilingue Que que é a loading page, dois pontos Dois pontos é em inglês? Não, pelo amor de Deus Vamos lá Primeiro você escolhe o seu profile Eu sempre uso o meu, porque eu posso editar E a gente vai em Edit Profile Embaixo Aqui a gente tem tudo gente, a gente tem tudo Primeiro a gente pode escolher a versão Linda, cheirosa versão Tá aqui, você pode escolher a versão que você quer jogar no seu Minecraft E aqui a gente tem aqui embaixo, desabilitado JVM Argumentos Que eu chamo de Já vai Maria Argumentos E a gente já tem aqui na frente O JVM Argumentos, a gente tem tudo essa papelada aqui A gente não se contenta A gente se contenta com esse XMX10G Você vai estar provavelmente 1G Ou vai estar 256M Alguma coisa assim Talvez não seja esse número Você vai ver primeiramente Quanto RAM você tem no computador Eu, por exemplo, tenho 16 RAM Eu aloco pra mim 10G 10 GB de RAM Se você tem no computador 8 e quer alocar 10 Pelo amor de Deus, não faz isso Não seja burro que não dá soma matemática Aqui a gente já não tem A gente tem aqui a matemática envolvida Já repetiu no pré se fizer isso Então você tem que pensar Hum, se eu tenho 8 Posso alocar 6 Posso alocar 5 Posso alocar 4 Posso alocar 3 Posso alocar 2 Posso alocar 1 Você não pode alocar 7 Não faz isso Por exemplo, eu tenho 16 Eu não vou alocar 15, né? Não vou alocar 15 Por que eu não vou alocar 15? Porque vai ter só 1GB RAM Pro meu sistema rodar Enquanto eu jogo Minecraft Então eu deixo 2 pro sistema E... E... Não Na verdade eu deixo 6 pro sistema E 10 pro Minecraft Quando eu tô jogando Minecraft O que é coisa rara Que eu só uso pra gravar normalmente Mas vamos lá Eu tenho 16 Então eu estarei colocando 10GB RAM 10G Se você não colocar esse G O que é 10? O que é 10? 10 é o nome do meu cachorro? Não Tem que colocar o nome dos RAM Então 10G Se você tiver 16GB Perfeito Se você tiver 8 6G Muito do good Véio do nice Nice to meet Se você tiver 4 2 3 3 é interessante Se você tiver 4 Vai dar uma travagem Então bota 2 Se você tiver 1 Chora Basicamente Vamos aqui então Bota o meu 10G E salvo o profile Já tô alocado Olha que legal Giovanni Eu quero confirmar essa porra Vamos confirmar essa porra Então Abri aqui o Minecraft Tô dando pra ir no meu Minecraft Que vocês vão ver Que a gente vai tá confirmando Isso aqui no Minecraft Porque quando você tem o Forge Ó Presta atenção O Forge Alocado Você consegue ver A RAM Na hora do negócio do Minecraft Tipo Quando tá carregando as coisas Caso você não está com o Forge Porque você não quer jogar com o mod Você É dama requintada Você joga só o Vanilla Você é macho alfa Então o que a gente faz A gente vai Vou ensinar pra vocês Como vocês verem dentro do jogo A RAM Beleza? Tô esperando carregar aqui Dar uma carregadinha básica E vou te mostrar pra vocês Depois que isso aqui carregar Porque isso aqui não quer carregar Então tô inventando assunto A gente vai Espera carregar Carrega Pelo amor de Deus Por favor Ajuda a gente A uma digna Três palitinhos Por que você não consegue Carregar três palitinhos Pra mim Um palitinho Olha que coisa boa Um palitinho Carrega essa porra logo Aí carregou Jesus Anel apareceu Na tela de vocês Vamos aqui então ver Vou mostrar pra vocês Que vai estar alocado Vai estar alocado Onze mais ou menos Ó Tá vendo? Não Vai estar alocado Dez, vinte e vinte e sete Megabytes Vamos 10, vinte e vinte e sete 227 megabytes Porque são 10 gigas 227 megabytes Tá vendo? Tá vendo? Pronto Aloquei RAM no meu Minecraft Tá carregando meu Minecraft Com 80 mods Que é o que a minha prima joga No caso Vou estar fechando aqui E agora vamos Pro T-Launcher Tô aqui Tô clicando Tô abrindo o T-Launcher Vamos pro T-Launcher Então A gente tá aqui abrindo O T-Launcher Eu não uso o T-Launcher É muito bom As pessoas falam Mas eu não pago Pago pro T-Launcher Mas eu vou ensinar vocês a alocar No T-Launcher Ele é mais fácil Tá vendo? Eu não pago pau No T-Launcher O meu nome Tá de digita Mas você ignora isso A gente vai vir aqui Na engrenagem Nessa engrenagem aqui Bem do ladinho Configuração Porque configuração Porque é configuração A gente vai estar aqui Indo embaixo Galera Embaixo Distinguir Memória E aqui você pode alocar Ele vai estar mostrando pra você Quanto a memória você tem pra alocar Eu tenho até 14.317 Vou alocar aqui meus 10 Que eu boto aqui sempre Aí você vai botar em megabyte Eu vou botar 227 Que são 10 gigas Aqui você pode colocar desse jeito E pronto Agora você não precisa reter Não pode colocar pro padrão Ret Reteu Entra no jogo Eu não vou entrar no Forge Não Já ensinei pra vocês Que ali mostrava né Eu vou estar entrando aqui Numa versão Que eu já tenho baixada Porque eu não quero baixar a versão Aqui é a Forge Né Giovanni Seu burrinho Vamos aqui ó Forge A Pitfine Versão Forge Do 12 O ponto do Pitfine O ponto 12 Versão Cadê a versão Meu pai Onde estás versão Filha da puta Aqui a versão 1.2 Já tenho baixada Eu quero ensinar pra vocês Como vocês vê Lá dentro Que tem RAM alocada Quando você não tá com o Forge Só que ele quer atualizar aqui o negócio Então eu volto Quando eu tiver atualizado Que já acabou meus assuntos Já tô voltando aqui já então E aí galera Tô aqui Tô aqui no embalado Vamos mostrar agora pra vocês Como vocês vê Lá dentro Ignora esses mundos É todo mundo da minha prima Vou estar aqui criando um mundo Chamado Rosângela 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 foi criada Vou botar aqui na criativa E botar aqui no Superflat mesmo Que a gente chama Obrigado E vou ensinar pra vocês Agora como vocês vêem Dentro do seu jogo Que tem memória alocada Você vai entender Você vai primeiramente ver Que ele tá jogando Que ele tá rodando Vai rodar bem melhor Porque aqui eu já tô com Ó Posso vir Como eu tenho uns 10 Mais ou menos 31 chunks E não tá travando Tá com os FPS triste Mas vamos lá A gente vem aqui Do lado direito Memória Vocês tão vendo Ali do ladinho Vou até aumentar Pra vocês Memória Tá usando 4% Que são 400 De 100 De 10.240 Que é a memória Que eu aloquei Ali ó Tá vendo Vocês podem ver Ali no cantinho Que vocês vão saber Quanta memória Vocês alocou Olha que fofo Gertrude Linda Ai gritou Mas é isso galera Basicamente Assim que você ver Memória No T-Launcher E vamos agora Pro Minecraft original Gente Basicamente A conta do meu amigo Foi hackeada Então O que eu vou fazer Trouxe esse site Pra vocês Que é um site Do Minecraft Tut Que vai ensinar Exatamente Do mesmo jeito Que eu ia ensinar Cara É muito simples É igual O Chitinima Você vai escolher A versão Tá vendo Seleciona o perfil Que você quer aumentar Escolhe o perfil Vem aqui Nas opções E você vai procurar Aqueles argumentos Já vai Maria E você vai colocar A quantidade de gigas Que você precisa E depois Apertar no verdinho É literalmente A mesma coisa Lembra que eu falei Pra vocês Já vai Maria Mesma coisa Pode fazer O já vai Maria O Já Já ventilou Mariana Porque a Mariana Pode ser um ventilador Você não sabe Mas é basicamente isso Galera que faz O Minecraft original Igual faz o Chitinima Então galera Opa Espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo Vou deixar esse passarinho Fofo Que eu fiz em 10 minutinhos Pra vocês verem Um passarinho fofo Pra vocês verem Bem ruim Bem horrível Mas espero que vocês tenham gostado Do vídeo É um vídeo bem simples Ensinando como alocar RAM Ainda tem o vídeo do Rex Que eu tenho que postar E não se esqueça De inscrever aqui no canal Ajudar a gente a crescer Ajudar a ser humanita Do mundo dos games E muito 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 Obrigado Pelo apoio Que vocês deram Até os 4K Muito obrigado mesmo E Até o próximo vídeo Galera Não se inscreve Falou Fui Tchau 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 Tchau